Música 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 O que é o cabelo? O cabelo. É o cabelo mais naquela época. Está naquela época. Siga. Oh, bonita. Aqui é o cabelo. Aqui é o cabelo. Eu não acho que ele ia entrar em um camiona shop. Eu não acho que ele ia aqui na minhaőre. Mas eu não acho que ele ia lá na minha cidade. Porque ele ia entrar em um pedaço de vermelho. Amém. Amém.